Olá! Você está no canal Simplificando. Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o Damater. Damater é multivitamínico, muito indicado para mulheres grávidas porque contém diversas vitaminas e minerais necessárias para a saúde da mulher e desenvolvimento do bebê. Esse suplemento contém as vitaminas A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, ácido fólico, ferro, zinco e cálcio. Damater é útil para combater a carência vitamínica em mulheres que estão tentando engravidar ou durante a gestação. A suplementação com ácido fólico 3 meses antes de engravidar e nos 3 primeiros meses da gestação diminui o risco de malformação fetal. Esse suplemento só deve ser usado sob indicação médica porque o excesso de vitaminas também é prejudicial à saúde. Em algumas mulheres pode favorecer a prisão de ventre, por isso é aconselhado aumentar a gestão de água e de alimentos ricos em fibras. Embora raro, o consumo excessivo desse suplemento pode causar perda de apetite, suor excessivo, prostração, cansaço, fraqueza, dor de cabeça, sede, tontura, dores abdominais, náuseas, vômitos, diarreia, mudança da coloração da urina, sinais de toxicidade para o fígado, sonolência, irritabilidade, distúrbios de comportamento, hipotonia, alterações em exames de laboratório e aumento da tendência de sangramento em pacientes com deficiência de vitamina K. Esse medicamento não engorda porque não tem calorias, não aumenta o apetite e nem causa retenção de líquidos. Esse multivitamínico não é aconselhado para tratamento da anemia, nem caso de hipervitaminose A ou D, insuficiência renal, absorção excessiva de ferro, excesso de cálcio no sangue ou na urina e também não é indicado para crianças ou idosos, nem pessoas que tomam remédio à base de ácido acetil salicílico, levodopa, cimetidina, cavamazepina ou tetraciclina e antiácidos.